E aí pessoas, tudo bem? Aqui é o Daniel e hoje vamos fazer Cold Brew Coffee, uma técnica de extração de café a frio que vai te salvar no calor. Para a receita escrita, modificações e ideias, é só clicar no link da descrição ou ir em cozinhadaniel.com No mundo ideal, usaríamos grãos de café de torra leve para esse processo. Nós mesmos íamos moer nosso café em casa, meio grosso, e teríamos resultado profissional. Mas sei que não é todo mundo que vai ter um moedor em casa, ou que quer ter um moedor em casa, então a gente vai fazer aqui da maneira mais guerrilha possível. Coloque 250 gramas do café mais fraco e de melhor qualidade que você encontrar em uma jarra. Adicione meio litro de água e mexa bem. Adicione mais meio litro de água e mexa de novo. Cubra a sua vasilha. Leve a geladeira de 12 a 24 horas, a depender do quão intenso é o seu café. Esse meu, por exemplo, ficou 18. Passado esse tempo, vamos começar a coar o café. O legal da extração a frio é que ela vai realçar o dulçor do grão e trazer menos amargor, diferente do café coado a quente. Comece passando por uma peneira bem fininha. Não bata, não empurre com a colher, nada. Deixe a gravidade apenas agir. E isso leva alguns minutos, tenha paciência. Quando seu café terminar de escoar, vamos passar o café pelo filtro. Usei um filtro molhado para tentar perder menos desse extrato de café que estamos fazendo. Coloque o café e espere. Se o seu pó for muito fino, for bem pozinho mesmo, pode ser que você tenha que trocar o filtro ao longo do processo. É só devolver o conteúdo para a vasilha que estava, trocar o filtro e passar de novo. Ao final, você vai ter um extrato de café que você vai transformar em café gelado. Vou te dar três sugestões, faça da maneira que achar melhor. Todas elas vão começar com copos cheios de gelo. No primeiro copo, vou colocar 100ml de extrato de café. Depois, vou colocar 100ml de água. Mexa bem, está pronto o seu café gelado. Eu realmente bebo café sem açúcar, então não ponho nada, mas adoce a gosto. Agora, um café com leite gelado. É tão simples quanto. Coloque 100ml de extrato de café. Depois, coloque 100ml de leite. Mexa bem, está pronta essa delícia. Esse é o meu tipo de café gelado favorito, o café com leite. Por último, um alcoólico peronomútil. Coloque 50ml de extrato de café, 50ml de licor de chocolate e 50ml de leite. Coloque o canudo e é só servir. Vou começar pelo café gelado com água. É uma bebida tão doce quanto um café pode ser. Super refrescante e forte. Vai bem no café da manhã ou no meio da tarde. Agora, o café com leite. A cremosidade do leite adicione quase um dulçor extra à bebida. Fica bem especial. Se você puder espumar o seu leite, fica ainda mais legal. E por último, o nosso batizado. Você pode trocar o licor por um wiscão sem problemas. Talvez até uma vodka, quem sabe. O importante é você fazer como você gosta. E é isso. A receita completa e algumas considerações vocês encontram no cozinhadaniel.com Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, abraços e até o próximo vídeo.